Ainda existe o fiozinho de pureza Existe o fiozinho de bondade O fiozinho de beleza Pagando pelas ruas da cidade Fiozinho, fiozinho Fio, 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 fio Fiozinho, fiozinho Fio, 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 fio Fiozinho, fiozinho Fiozinho é como mágica É farinha de cordão É o doce mel da vida É mudança de estação Fiozinho dá nas ruas Nessas tais cidades nuas Fiozinho é como um beijo É um raio como um beijo É a tua felicidade Fiozinho, fiozinho Fio, 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 fio Fiozinho Fiozinho, fiozinho Fio, 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 fio Fiozinho Fiozinho é como mágica, é farinha de condão É o doce mel da vida, é mudança de estação Fiozinho anda nas luais, nessas tais cidades noais Fiozinho é como um pêssego, é um rai, é uma pêssego, é tal felicidade Fiozinho, Fiozinho Fiozinho, Fiozinho Fio, 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 Fiozinho Fiozinho Fiozinho